Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu estou sem áudio, acredito, não? Boa tarde. Não, não estou sem áudio. Estou com muito áudio. Olá, bom dia a todos os integrantes e participantes da Frente Parlamentar do Livre Comércio. Nós demos nossos protocolares cinco minutinhos de espera aqui. E, em respeito a todos que chegaram no horário, nós vamos iniciar os trabalhos dessa frente, que tem como objetivo ajudar sempre a que os nossos empreendedores e aqueles que vieram riqueza em Santa Catarina possam fazer suas atividades sempre com mais facilidade, com mais liberdade para tentar inovar, empreender e fazer esse Estado prosperar. Então, esse é o objetivo da nossa frente. Nós temos algumas pautas hoje bem interessantes. Eu convidei aqui também o nosso Tenente-Coronel Vidal, para que possa nos ajudar e conversar um pouquinho com a gente também. Ele terá um tempo para falar sobre algumas questões que estão envolvendo, que envolvem a Frente Parlamentar, principalmente na parte de Alvaraz e facilitações. Nós vamos dar para ele também de dez a quinze minutinhos. E, se alguma entidade quiser fazer alguma pergunta, por favor, nos encaminhe por escrito no nosso chat, que nós vamos fazendo ao Tenente-Coronel. Depois eu vou fazer uma breve apresentação, apenas de uma situação fiscal, para que os senhores tenham consciência de como está o nosso Estado. Isso é muito rápido. Após isso, teremos um debate sobre alguns projetos de leis que afetam a iniciativa privada, como esse, aliás, é a atividade ordinária da nossa comissão, é justamente debater sobre esses projetos que, de alguma forma, terão impacto na iniciativa privada. E, após isso, nós teremos um breve período para, caso alguma entidade queira fazer alguma manifestação, eu também peço para que se inscreva, que nós teremos esse momento no final. Então, eu dou meu bom dia a todas as entidades. Mais uma vez, agradeço demais pela participação dos senhores. Essa frente só tem sentido se as entidades participam, e só tem efeito também se as entidades participam. Nós precisamos acompanhar aquilo que acontece aqui dentro dessa casa, porque, geralmente, quando nós não acompanhar o que acontece aqui, não nos torna imunes às consequências do que aqui é decidido. Então, nós precisamos muito que vocês participem do processo também, para que vocês não sejam pegos, desprevenidos lá na frente. Muito obrigado, Rafael. Dabdab, agradeço pela lembrança. Hoje é meu aniversário, então... E, para mim, é muito especial fazer essa frente no meu aniversário, porque eu acredito muito no trabalho dessa frente, eu acredito muito num Brasil livre. Eu acredito que, se nós liberássemos o potencial empreendedor do brasileiro, esse país, com certeza, estaria entre os mais prósperos e desenvolvidos do mundo. Mas nós adoramos criar problemas artificiais e nos submergir no caos desnecessário. Então, essa frente quer nos tirar um pouquinho, como dizia Roberto Campos, da pobreza corrigível e nos levar até a riqueza alcançável de um país mais próspero. Fico muito feliz de fazer nesse dia. Agora, sem mais delongas, até para que a gente possa fazer o trabalho todo da nossa comissão, sem ocupar muito do dia de vocês, que eu já agradeço esse tempo, eu vou passar, então, a palavra para o Coronel Wilton, que ele é chefe do Estado-Maior, general também do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e tem mostrado boa vontade em conversar com o setor privado, e por isso mesmo que nós fizemos um convite a ele para que pudesse aqui fazer uma breve explanação de até 10 minutos para que a gente possa tirar algumas dúvidas novamente, se as entidades tiverem alguma dúvida pontual e quiserem encaminhar para a gente, nós estamos já recebendo as dúvidas de vocês. Então, Coronel, a palavra está com você. Muito obrigado, já de antemão, pela sua participação e boa vontade. Só o seu microfone está desligado, Coronel. Agora acho que sim. Bom dia, deputado, bom dia a todos os senhores membros da Frente Parlamentar, da desburocratização, é sempre uma alegria poder estar aqui conversando com os senhores nessa Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, principalmente discutindo um tema que é de suma importância, que tem íntima ligação com a Força Econômica do Estado de Santa Catarina. Deve saudar também o Coronel Vidal, diretor de atividades técnicas hoje do Corpo de Bombeiros, e dizer ao senhor deputado que o que nós vamos apresentar aqui foi construído a muitas mãos, e o Coronel Vidal tem participação também nesse processo, visto que toda essa interface com a Força Econômica hoje do Estado está sobre a ligação da Diretoria de Segurança Contra Incêndio, e por isso ele está presente e é o balizador também dessa apresentação que nós vamos fazer de maneira bastante breve aqui, os senhores. Espero que todos estejam vendo já. Todos conseguem ver a nossa apresentação ou não? Ok, obrigado. Bom, senhores, em rápidas palavras, o que nos foi dado é para a gente conversar um pouco sobre o processo de emissão de atestados de funcionamento, em um novo momento que nós estamos vivendo hoje na corporação, e é isso que nós vamos fazer aqui, nessas lâminas que iremos apresentar aos senhores. Bom, a corporação vem desde o segundo trimestre desse ano, implementando um novo sistema de funcionamento, um novo módulo, né, que está ligado ao sistema que nós estamos atuando hoje de gestão de segurança contra incêndio, chamado ESCI. E o objetivo desse módulo que está sendo implementado hoje no estado de Santa Catarina é justamente facilitar o processo de emissão e renovação de atestados de funcionamento. Então, por mais que a gente tenha tido alguns problemas pontuais, estamos trabalhando para resolvê-los, a grande expertise, o grande pano de fundo disso é facilitar o acesso tanto à emissão quanto à renovação de atestados de funcionamento, aonde a figura do contabilista, ele é um eixo central, né, e de extrema importância nesse processo de construção que está sendo convalidado. Além dessa melhoria, obviamente, né, nessa dinâmica de processo que nós estamos fazendo, naturalmente nós oportunizamos uma melhoria na condição de segurança jurídica daquilo que está sendo inserido no nosso sistema, justamente para que a gente possa ter a garantia de que essa interface entre o cliente e o contador, entre o contabilista, melhor dizendo, e o cliente, o proprietário, possa estar efetivamente acontecendo e aqueles dados que estão sendo inseridos ali naquele momento dentro do nosso sistema, de fato, estão sendo feitos com a quiescência do proprietário por parte do contabilista. Mas é sempre importante destacar, a gente coloca isso, né, que todo o processo de inserção, cadastramento, solicitação de novas empresas ou renovação, ele pode ser feito a qualquer momento pelo proprietário do estabelecimento. Basta ele ter o seu acesso ao nosso sistema por via seu login e senha pessoal, né, e com isso ele pode fazer todas as solicitações necessárias. A figura do contabilista, ele acaba entrando, e é de fato, né, o que acontece hoje no nosso dia a dia no Estado, ele é um facilitador, até porque ele acaba por uso contínuo, dominando muito mais esse processo dentro do próprio sistema da corporação, e essa facilitação, naturalmente, acaba dando mais celeridade, né, até pelo próprio conhecimento dos sistemas que estão em desenvolvimento. Então, para nós é muito salutar essa figura do contabilista, sim, e a sua manutenção na inserção desses dados, porque, naturalmente, quem domina mais o sistema, obviamente vai ser muito mais rápido naquilo que são as demandas necessárias. Nesse cenário, o que acontece? O contador, ele acaba inserindo todos os dados, e nós criamos agora, para essa segurança jurídica, um novo documento, um novo instrumento, que é a procuração ou o contrato de prestação de serviço, não precisa ser uma procuração com firma reconhecida em cartório, não precisa ser um dado juramentado, vamos lá, né, sendo bem, objetivo, que a gente precisa ter um instrumento que diga o seguinte, olha, o contabilista tem uma relação com o proprietário e ele está fazendo esta interface junto ao Corro de Bombeiros para a emissão dessa solicitação de alvará novo ou de renovação de processos, que é o que está acontecendo também junto ao módulo funcionamento. Então, o que a gente quer justamente é só dar esse arcabouço jurídico necessário para que a gente saiba, né, efetivamente, quem é que está inserindo e por que está inserindo os dados dentro da corporação do nosso sistema atualmente em uso. E ao final desse processo, nós temos lá realmente o grande cenário que é o que gera, é uma preocupação por parte dos contabilistas, que é a autodeclaração para empresas de baixo risco, né, que justamente está relativizado ao processo do sistema de segurança contra incêndio. E a orientação que nós damos para os contadores é sempre que ele possa seguir dois caminhos possíveis. Primeiro, um documento de compromisso entre ele e o cliente, esse documento pode ficar no seu escritório de contabilidade, não precisa estar no bombeiro, não precisa ser inserido no nosso sistema, obviamente. Em que é o seguinte, olha, eu estou inserindo lá os dados que o meu cliente autorizou a inserir. Esse é o primeiro cenário. No segundo, deixar o pré-cadastro pronto e dizer ao seu proprietário responsável, né, por aquele estabelecimento, olha, agora o senhor entra lá na autodeclaração com o seu login e senha e dá o de acordo, né, dizendo que o processo lá, as condições mínimas de segurança daquela edificação estão ok para que o processo autodeclaratório propicie a emissão, né, de um atestado de regularização daquela edificação, que nada mais é que o atestado seu, né, de funcionamento prévio para que aquele estabelecimento possa estar funcionando regularizado junto ao corpo de bombeiros. E é importante destacar aqui, deputado, que a grande preocupação dos contabilistas, e a gente levou isso junto ao CRC e ao SESCOM, está relacionado a isto aqui, que é o inciso quinto do artigo terceiro da lei 16.157, que é a lei do Poder de Polícia Administrativa do Corpo de Bombeiros, que todos nós conhecemos, que é o que embasa, né, a ação fiscalizatória da corporação para emissão de autos de fiscalização, autos de infração, enfim. O nosso guia jurídico, né, a nossa base jurídica é para que a gente possa efetivamente estar conduzindo todas as ações fiscalizatórias. E essa documentação, a gente colocou lá no CRC de maneira bastante clara, ela é taxativa. E o que diz lá o inciso quinto do artigo terceiro? Quem é o ator ou o agente infrator? É o proprietário, o possuidor de direito direto ou indireto do imóvel em desacordo com as normas de segurança do Corpo de Bombeiros. Em nenhum momento aqui existe a figura do contabilista. O contabilista, na verdade, ele só faz, ele é um preposto deste proprietário ou desse possuidor direto ou indireto do imóvel no cadastramento junto ao Corpo de Bombeiros. Então, a gente foi, fez uma longa conversa com o CRC, com as entidades de classe, colocando essa condição, e sendo muito claro com relação a isso, tranquilizando eles com relação a essa temática, dizendo que efetivamente, esse processo de ação fiscalizatória e a própria infração propriamente dita, se assim for o caso, ela recai sobre a figura do proprietário ou detentor direto ou indireto do imóvel. E não, em hipótese alguma, a figura do contabilista. Aqui é só para você entender o resultado da nossa reunião, isso foi publicado no site do próprio CRC, em que a gente esteve lá com a equipe técnica, o Coronel Vidal estava presente, inclusive, fazendo a nossa apresentação e essa reunião de trabalho, fruto daquela reunião que o senhor esteve presente na Secretaria de Segurança Pública, justamente para que a gente pudesse alinhar essa demanda junto às entidades de classe representativa. De lá, o que ficou ajustado, para que a gente possa entender? Ficou ajustado que nós estaríamos elaborando um comunicado oficial em parceria ou junto com os contabilistas e essa informação seria disponibilizada tanto nos nossos canais, quanto nos canais dessas entidades de classe, para que justamente a gente possa ratificar aquela informação e a grande inquietude dos contabilistas, que é a não responsabilização desses profissionais pelas informações que estão prestadas dentro do nosso sistema. em que momento isso está hoje, para que a gente possa entender, deputado? Isso está hoje, a gente elaborou o texto base, esse texto base foi encaminhado pela corporação ao CRC, isso foi verificado ontem, inclusive, está com a senhora Maitelli, lá junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, para que eles possam convalidar e aí com isso a gente possa fazer esse comunicado oficial nos canais, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto dos órgãos de classe, para que isso possa estar em uma linguagem uníssona, e tendo a mesma base de informação dentro daquilo que a gente quer e que naturalmente o ratifica aos senhores. Essa apreensão dos contabilistas é um cenário natural, mas que a gente pode tranquilizar enquanto órgão de Estado, porque o objetivo é fazer a ação fiscalizatória tendo como escopo o proprietário ou o detentor de posse daquele estabelecimento, e não a figura dessa interface ou desse intermediador, que é a figura do contabilista. Então, só finalizar aqui, deputado, e dizer para os senhores, então, que nós estamos muito tranquilos com relação a isso, a corporação tem ciência com relação a esse modelo, o que gerou, certamente, essa apreensão é essa implementação desse novo modelo de funcionamento que a gente vem instalando no nosso sistema ESCI, que está hoje em funcionamento no Planalto Serrano, oeste e extremo-oeste do Estado, aqui no litoral, na cidade de Palhoça, e vamos fazer agora um processo, um último teste na cidade e na região de Itajaí, para que depois a gente possa instalar por completo no litoral, fechando, então, todo o território catarinense dentro desse novo sistema, que certamente vai facilitar o acesso de todos os contabilistas e o próprio controle do seu cadastro de proprietários dentro do Corpo de Bomberto. Coronel, muito obrigado pela sua explicação. Essa é uma preocupação, na verdade, que diz respeito não só aos contadores, mas também às empresas, porque muitas empresas, muitos contadores estavam sem saber se poderiam ou não proceder com o cadastro das informações nos sistemas, justamente por conta desse receio da responsabilização. Eu não sei se algum dos nossos representantes setoriais gostaria de fazer alguma breve manifestação, tirar alguma dúvida, mas eu já, se me permita, eu sou contador também, então, esse assunto me, eu tenho, claro, uma grande preocupação. Se está claro que não há uma responsabilização ao profissional da contabilidade, por que, então, ainda é necessário a procuração, coronel, não seria possível dispensar essa procuração? Porque o contador, no fim do dia, ele não é responsável pelos dados serem fidedignos do proprietário, o proprietário que é o responsável pelos dados que ele passa ao contador. O contador, ele é um mero agente, nesse caso, de solução de um problema de preenchimento ali, né? Então, por que que essa procuração continua sendo necessária se o contador, então, ele não é mais responsável? De qualquer forma, já quero agradecer também a atenção que o senhor nos deu naquela reunião e fico muito feliz que isso tenha, aquela reunião tenha tido efeitos práticos. Mas só quero apenas tirar essa pequena dúvida se o senhor pudesse nos esclarecer. Perfeito, deputado. Na verdade, quando a gente fala procuração aqui, que às vezes parece uma palavra muito pesada, né? E que gera incertezas. O que nós queremos ter aqui, obviamente, enquanto sistema, e a gente falava lá com relação à segurança jurídica, e os senhores trabalham com isso, obviamente, no dia a dia com a parte de legislação, quando a gente fala procuração, e ficou muito claro lá no CRC que não há necessidade de ser uma procuração especificamente, pode ser o... Porque, assim, o que regula a relação entre o contador e o seu cliente é naturalmente uma... Nós temos uma relação de trabalho aqui, de prestação de serviço. Então, a gente tem um pré-contrato, a gente tem algum documento que gere essa regulação entre o proprietário e a figura do contabilista. Esta condição especificamente, ele pode refletir para nós, e é importante que a gente tenha esse dado no nosso sistema, dizendo o seguinte, olha, o contabilista Bruno Souza, se me permite aqui o deputado, está inserindo o dado naquela empresa, ou está inserindo os dados daquela empresa junto ao sistema do bombeiro, mas ele está de acordo com o seu proprietário. Ele está fazendo em nome de... Não é o responsável, mas está fazendo em nome dele. Então, o que a gente precisa... Assim como a gente tem... Fazer um paralelo aqui, obviamente, assim como a gente tem lá nos projetos, nas aprovações ART, daquele engenheiro em que ele diz que ele está elaborando o projeto, e esse documento é inserido, e em nenhum momento ali a ART faz menção, por exemplo, ao nome do proprietário, ou não é o proprietário que emite, é o profissional da área da engenharia, ele só faz a menção aos dados gerais da obra. O que nós queremos aqui é só entender a relação ou a materialização da relação entre o cliente e o contabilista para que a gente possa validar e dizer o seguinte, olha, ok, quem está inserindo os dados aqui tem autorização para tal, para que a gente não corra o risco de daqui a pouco a gente estar inserindo dentro do nosso próprio sistema, e eu falo da segurança jurídica, que foi a nossa grande preocupação, dados sem o proprietário saber, dados sem o detentor lá, mesmo que provisório da edificação saiba e depois possa gerar qualquer tipo de problema, mas volto a dizer para os senhores, não é um instrumento regulatório, não é um instrumento fiscalizatório, tanto que a gente pede, quando a gente fala de procuração e a gente dá um modelo, não precisa ser aquele, obviamente, ele sequer é reconhecido em cartório. Então, é um documento que os senhores firmam rapidamente, que só inseriu no centro para nós termos convalidado aquele dado que o profissional, de fato, é o preposto na inserção dos dados, não na responsabilização dos dados inseridos. Mas aquilo pode ser substituído, inclusive, por um contrato prévio de prestação de serviços? Sim, sem problema. Então, a gente deixou isso muito claro lá no CRC, e esse será o objeto dessa ação, dessa comunicação conjunta que nós vamos fazer com as entidades de classe. Muito obrigado, Coronel. Fico feliz com a sua disposição em participar da frente. Nós temos algum inscrito daí? Fico feliz com a sua participação e boa vontade. Com certeza, não será a última vez que nós iremos lhe convidar para vir aqui a essa frente, dado que a Intensiva Privada e o Corpo de Bombeiros volta e mexe, precisam alinhar alguma coisa, por conta das variações que são muitas provenientes do avanço dos contextos da nossa realidade e da segurança, mas muitas também questões que a Intensiva Privada, enfim, questiona algumas burocracias que nós acreditamos que talvez não fossem necessárias. E o Corpo de Bombeiros também reconhece isso, que em muitos pontos também tem que evoluir. A boa vontade que os senhores têm mostrado ultimamente tem me levado a acreditar que essa é a direção que o Corpo de Bombeiros pretende tomar. Então, agradeço muito a sua participação. Mais uma vez, se o senhor quiser fazer o seu encerramento, a palavra está com o senhor. Deputado, em nome aqui da corporação e do Coronel Vidal que está aqui presente participando e assistindo também isso que é uma demanda da própria diretoria, gostaria de agradecer e dizer aos senhores de maneira bastante franca, nós estamos trabalhando justamente para facilitar sermos mais eficientes, mais rápidos e oportunizar as forças econômicas do Estado de Santa Catarina a celeridade e agilidade que ela espera do Estado. Então, nós estamos trabalhando nisso, temos algumas novidades, o deputado sabe disso, a gente já conversou rapidamente sobre alguns momentos e no momento oportuno estaremos apresentando isso aqui, deputado, se for assim de interesse dessa frente parlamentar, porque nós estamos tendo boas novidades para o início do ano de 2022 e novidades que vão justamente a um encontro desta demanda e dessa necessidade da força econômica. Santa Catarina já tem um potencial imenso na sua economia. O que nós queremos é justamente ampliar esse potencial e facilitar a interface com o Estado sem perder a segurança, obviamente, mas tendo instrumentos facilitadores e que certamente teremos ganhos significativos de todos os lados e com isso ganha a sociedade, ganha o povo e ganha o Estado, propriamente dito, porque nós teremos mais empresas, mais estabelecimentos, obras, enfim, a força econômica que já é pujante estará ainda mais alinhada com as demandas da sociedade catarinense. Muito obrigado, Coronel. Eu só peço um momento porque o Sérgio, meu colega Sérgio, do CRC, ele levantou a mão se ele quiser fazer sua breve intervenção, está convidado a fazê-la. Deputado Bruno, bom dia. Comumentando você, convimento todas as representantes da classe aqui presentes. Segundo o Hélio, parece que você hoje está de aniversário. Então, sim, é isso, meus parabéns, felicidade para mim. Coronel Hilton, falando em nome do CRC, representando o CRC nesse momento, eu e meu colega Rodrigo Sissagás, ambos conselheiros do conselho, agradecemos a parceria e colocamos sempre à disposição para que colabore na relação entre empresário e povo bombeiro. Minha pergunta é um pouco diferente segundo o nosso societário aqui no escritório, quando a gente dá entrada no pedido de alvará, se imita guia, via taxa para pagamento e por um momento, por uma situação qualquer, deixe de pagar, deixe de vencer ou não pagou no prazo, não conseguiu mais emitir a guia via internet, via sistema, via, tem que ir pessoalmente. isso não tem como melhorar para que a gente reenvie a guia novamente, tire a guia novamente, mesmo com multa, sei lá, porque a gente tem que ir pessoalmente no colombeiro emitir a guia porque não pagou. Às vezes foi em seguida, o cliente bobeou, atrasou, não pagou, aí a gente tem que ir lá pessoalmente no colombeiro, há a possibilidade de também isso ser melhorado no sistema para que a gente possa emitir novamente sem ter a presença incomodável de chegar no colombeiro. Obrigado pela pergunta, pela resposta que se enfocou. Sérgio, sendo bem objetivo, tenho plena certeza que sim, tá? Nós vamos verificar aí qual é o caminho, mas eu não vejo dificuldade alguma em a gente fazer uma interface com os senhores para que isso possa ser oportunizado de maneira remota onde os senhores estão. Então eu vou verificar com a equipe de desenvolvimento a inclusão, perdão, desse aplicativo, enfim, dessa ferramenta nova que permita aos senhores mesmo com o alvará vencido, ou com, perdão, não com o alvará vencido, com a taxa vencida, poder solicitar e emitir nova taxa do próprio local onde os senhores estão. Isso eu não vejo dificuldade não, tá? Ok, muito obrigado. Assim esperamos. Coronel, comandante, se assim que essa ação for desenvolvida, se o senhor puder nos atualizar, eu lhe agradeço, porque assim eu comunico também a todos os integrantes da frente parlamentar. Então se o senhor puder nos comunicar, eu lhe agradeço imensamente. Mais uma vez, agradeço a participação tanto do nosso comandante como também do nosso tenente coronel Vidal pela participação. Nós realmente esperamos que o Corpo de Bombeiros possa sempre se desenvolver no caminho de liberar as forças produtivas de Santa Catarina, que o catarinense tem um potencial empreendedor enorme, precisa ser deixado livre para isso. Muito obrigado, coronel, mais uma vez. Muito obrigado aos dois, na verdade, coronéis que hoje estão presentes aqui. Tenham um excelente dia ambos e muito obrigado pela participação. Até breve. Obrigado, senhores. Um bom trabalho da Toda Frente Parlamentar. E, claro, estão convidados a continuar se assim quiserem, mas eu vou deixá-los também, vou me despedir agora porque sei que a agenda dos senhores deve ser também muito intensa. Então, muito obrigado. Também quero aqui hoje saudar a presença do nosso deputado Tiago Frio, que hoje está presente aqui também com a gente, assumiu essa semana e que o senhor possa vir a somar na força por fazer Santa Catarina um Estado cada vez mais livre para os nossos empreendedores e todos aqueles que querem trabalhar e produzir em Santa Catarina. Obrigado, deputado Bruno. É um prazer estar aqui. Nesse dia, seu aniversário, quero parabenizá-lo por mais um ano de vida e nos conhecemos. A nossa trajetória é longa na política lá na Prefeitura de Florianópolis lá em 2000. Nem lembro. Faz tanto tempo. tempo que a gente está... E hoje estamos aqui juntos para contribuir com a sociedade catarinense e tomei conhecimento agora dessa reunião pela manhã. Peço até desculpa porque na minha agenda eles encaminharam 11h30. Mas vou me inteirar do assunto aqui para poder contribuir mais também com todos vocês. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Temos agora uma breve... Serei muito breve, senhores, agora na próxima etapa. Será uma apresentação muito rápida sobre a situação, sobre o nosso orçamento estadual. É muito importante que os senhores conheçam como nós... A situação que nós estamos vivendo, qual o contexto. Nós, no Brasil, nós temos uma... Infelizmente, nós acompanhamos muito de perto os orçamentos dos nossos lares e das nossas empresas, mas temos uma certa dificuldade e talvez até uma cultura que não existe de acompanhamento do nosso orçamento estadual. Mas nós esquecemos também que o Estado nada produz. O Estado usa o dinheiro que tira de nós. Então, o orçamento público nada mais é do que uma extensão de um orçamento onde nós somos os responsáveis também, mas de uma maneira um pouco mais direta, como o orçamento da nossa casa. Então, quero trazer apenas para que os senhores possam acompanhar as notícias que surgem na imprensa. É muito importante que nós tenhamos uma consciência muito clara de como estão as coisas, o que está acontecendo. São quatro, cinco slides, não vou cansá-los, mas, de qualquer forma, gostaria muito de fazer esse convite para que os senhores possam acompanhar a situação fiscal do nosso Estado, porque despesa pública é igual imposto. Então, no Brasil, nós temos essa dificuldade de fazer essa igualdade, de fazer essa equivalência, e é curioso, porque não existe mágica. Se nós gastamos acima do que arrecadamos, mais precisará ser arrecadado no próximo ano. Como eu falei, o Estado não produz, ele usa o dinheiro que toma da gente. Então, é muito importante que a gente acompanhe também o nosso orçamento público, e isso tem tudo a ver com essa frente parlamentar livre comércio, porque, afinal de contas, quanto mais desequilibrado, desajustado é um orçamento público, maior vai ser o tamanho daquele sócio que os senhores têm na empresa de vocês, chamado Estado. Vamos à apresentação? Bom, diagnóstico fiscal atualizado do Estado de Santa Catarina. Esses dados foram fornecidos pelo próprio governo do Estado. ele é fornecido para o Tesouro Nacional através da REL, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do segundo semestre, do primeiro semestre, no caso, perdão, aqui está errado, os dados são relativos ao primeiro semestre de 2021. Essa é uma obrigação constitucional, o artigo 163, se eu não me engano, da nossa Constituição Federal, parágrafo terceiro, regulamentado pela nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esses dados aqui todos que eu irei apresentar foram apresentados pelo próprio Estado. Então, o Estado é o responsável pelos dados que nós iremos mostrar na sequência. Primeiro, uma projeção e uma análise mais ampla da nossa situação atual. nós temos previsto para esse ano receitas totais de 31 bilhões e 749 mil reais. Perdão, 31 bilhões e 749 milhões de reais. Nós temos ainda, deste total de 31, quase 32 bilhões de reais de receitas previstas para o ano, já foram arrecadadas, já foram arrecadados R$ 16 bilhões, ou seja, 51% do estimado já foi arrecadado. Temos ainda outras receitas que são transferências, na maior parte são transferências federais, no total de, até agora, arrecadado, recebido, R$ 5 bilhões, de um total de R$ 10,6 bilhões. Além disso, temos também outras arrecadações, totalizando uma receita total prevista para o ano, como eu falei, de R$ 31,7 bilhões, mais R$ 850 milhões de saldos do ano anterior. As receitas tributárias para esse ano são de R$ 20 bilhões, receitas próprias, receitas nossas aqui, sendo o ICMS responsável por R$ 16 bilhões desses R$ 20 bilhões. Nós temos ainda uma pequena fatia de IPVA, ITC-MD ainda menos, e imposto de renda e outras, a parte que cabe aos estados, imposto de renda e outras taxas e receitas. No total, isso aqui é muito importante para que a gente note, porque nós temos, esse ano, previsto transferências da União, um total de R$ 5,5 bilhões. Desse total já foi realizado R$ 3,4, ou seja, quase 62% do previsto. Ou nós iremos extrapolar esse total previsto de R$ 5,5 bilhões, ou nós teremos uma desaceleração agora no segundo semestre. Mas chamam muita atenção às transferências, onde o percentual realizado, como eu falei, é superior às próprias, às demais receitas, especificamente outras transferências, o que inclui repasse para o combate à pandemia. Aqui, nós temos não só as transferências ordinárias, aquelas que acontecem todo ano, mas também nós temos as outras transferências, que são justamente aquelas transferências originárias da crise do Covid-19. Então, essas aqui, elas são destinadas, em tese, elas são destinadas ao combate à Covid-19. Entretanto, uma análise feita no nosso gabinete, também depois confirmado com os dados da Secretaria da Fazenda, a maior parte disso aqui foi para a Folha e Previdência dessas outras transferências. Em 2020, as transferências da União aumentaram 87% com relação à previsão inicial. É claro, porque a previsão inicial não previa o Covid-19. Então, nós tivemos um aumento de 87% em relação às transferências da União para o ano 2020. Entretanto, essa tendência, ela não deve se repetir nos próximos anos. Esse ano, nós temos uma previsão também de aumento, nós temos, esse ano, transferências que, no final, devem somar quase 30% acima do que era transferido habitualmente. Mas vale lembrar que Santa Catarina vinha perdendo transferências da União. Então, essa receita aqui, ela, no próximo ano, ela tende a não existir. Essa receita, nós podemos dizer que ela é quase extraordinária, porque, na verdade, ela é extraordinária em alguns casos, como o da Covid-19, mas esse aumento também de repasse, ele não é usual. Então, a situação que nós temos hoje, de maior transferência da União, ela é extremamente atípica e temporal. Por isso que me preocupa muito esse gráfico aqui em especial. Nós temos uma previsão na LDO, em 2020, em azul, é a nossa LDO, são as previsões de receita da nossa LDO. Nós tínhamos uma previsão de 28,3%. Entretanto, por conta dos repasses da União, a nossa receita realizada em 2020 foi de 29,9%. Mas o que é, de fato, preocupante aqui é que as nossas despesas, que em 2020 foram projetadas para também caberem, serem comportadas dentro desses 28,3 bilhões de reais, para esse ano a projeção é um salto para 36,4 bilhões de reais. Entretanto, a receita projetada para este ano, já ajustada com os dados do segundo, do primeiro semestre, é de 32,5 bilhões de reais. Ou seja, temos uma despesa contratada e projetada na casa de 36,4 e uma receita na casa de 32,5. E vale lembrar que no meio dessas receitas de 32,5, como eu falei para os senhores, estão as transferências da União, que são extraordinárias, que são atípicas, momentâneas. Nós temos valores que não irão se repetir nos próximos anos. Então, nós temos, segundo os dados do próprio governo, um déficit para este ano, que é justamente a diferença entre o 36,4 e o 32,5. Nós temos um déficit aqui de 3,9 e isso, para os próximos anos, tende a aumentar, porque não tem mais as transferências extraordinárias da União. Além disso, o Estado está sem pagar o nosso principal, sem amortizar a dívida com a União desde o ano passado. O Estado, desde 2020, só paga juros sobre a nossa dívida com a União. Nós paramos de pagar o principal, justamente, em decorrência do Covid-19. Então, nos próximos anos, além dessa projeção maior da despesa, nós não teremos as receitas extraordinárias e ainda teremos que pagar a dívida com a União. Isso fica também, nós temos aqui, mais claro, aqui nas nossas despesas de 2021. E é interessante notarmos alguns dados aqui. Bom, nossa despesa com o pessoal em 2021, o projetado é de quase 17,5 bilhões de reais. Juros e encargos da dívida, apenas o que nós estamos pagando relacionado às nossas dívidas com a União e as nossas dívidas externas, vai para 887 milhões de reais. Outras despesas, que são manutenção e outras despesas correntes, nós temos um total de 10 bilhões de reais. Despesa de capital, é aqui justamente que entra o que eu falei. Nós não estamos aqui pagando mais o principal da nossa dívida com a União. Por isso que a nossa despesa de capital paga em 2021, ela está apenas em 25% do projetado, porque nós não estamos mais pagando isso. Agora vem uma parte muito preocupante, os nossos investimentos. Nós temos previsto para 2021 investimentos, rodovias, infraestrutura, na casa de 4,3 bi. Entretanto, só realizamos 22% disso. Justamente porque nós temos um grande déficit para esse ano, ou seja, não há dinheiro. E como o investimento é despesa discricionária, é aquilo que o governo pode cortar, pode remanejar, não é obrigatório, o que acontece é que nós não vamos conseguir chegar próximo do total previsto de investimento em infraestrutura para Santa Catarina esse ano. Porque não tem dinheiro. Simplesmente isso. A amortização da dívida, como eu falei para os senhores, nós não estamos amortizando as nossas dívidas, temos demais despesas. Enfim, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que é a LESC, mais o Tribunal de Contas do Estado, tem previsto para esse ano um gasto de 936 milhões de reais, mas sempre fica muito aquém desse gasto. Então, isso é normal que nós não tenhamos executado isso ainda. A Justiça, por outro lado, sempre executa muito bem o recurso que é passado para o TJ, e o Poder Executivo geralmente falta como vai faltar esse ano. O que eu falei sobre investimento pode ser visto aqui nesse gráfico, e isso é muito interessante para essa frente. Nós temos um potencial de investimento que em 2010 era de 9%, vivemos um momento excepcional em 2014, 2015, e hoje nós estamos vivendo o alvorecer dos nossos investimentos. Nós estamos com um potencial de investimento bem reduzido, em parte por conta do aumento das nossas despesas correntes, nossas despesas obrigatórias. Por exemplo, aqui eu trago a despesa com gasto com pessoal e previdência, que desde 2015, quando nós investimos 9,3% da nossa receita em investimento, nós tivemos um crescimento dessas duas despesas, previdência e gasto com pessoal, de 68% desde 2015. Então, é claro que os gastos discricionários vão sendo comprimidos conforme aumentam os nossos gastos obrigatórios. Temos mais alguns slides? Não. Então, só volta no anterior. Eu quis trazer essas informações para os senhores por dois motivos. Primeiro, na quarta-feira que vem, nós vamos receber aqui na casa o Paulo Eli, na Comissão de Finanças e Tributação. Recomendo a todos que acompanhem, porque é uma obrigação da Cefaz trazer aqui o relatório da situação fiscal do Estado. Então, os senhores estão convidados a participar também desse momento para tentar entender um pouquinho o que está acontecendo no nosso Estado. Novamente, são os senhores que são os credores disso tudo aqui, então é muito importante que os senhores acompanhem. Mas também faço aqui um aviso também, eu trago esses slides por conta de um aviso. Nós não... Eu estou muito preocupado com a forma com que o Estado tem aumentado gastos correntes. Essa semana, por exemplo, um gasto aqui... Eu vou citar apenas para ilustrar. O Estado fez uma licitação aumentando em quase 300%, na verdade foi 300%, 304% o gasto com segurança para as escolas, elevando o nosso gasto a 378, nessa rúbrica, em 378 milhões de reais. Isso dá quase 2% do orçamento total do Estado apenas com uma rúbrica. Nós estamos aumentando despesa corrente, estamos triplicando uma despesa corrente em um ano onde nós temos um déficit programado de, até agora, sem esses aumentos que foram dados recentemente, por exemplo, na semana retrasada, e sem esse aumento de despesa corrente agora, nós temos um déficit contratado de 3,9 bilhões de reais. Então, ou seja, nós temos uma situação muito preocupante aqui pela frente. Eu tenho levantado essa questão aqui, essa tese aqui na casa, que nós estamos, na minha opinião, nos fartando no almoço e talvez prejudicando a nossa janta aqui. Nós não estamos pensando a longo prazo. Eu tenho muito medo do que está acontecendo. E, infelizmente, como é um assunto que tem pouco apelo, a nossa... também não sai muito na imprensa, na mídia, a gente não ouve muito falar sobre isso. Mas eu faço um convite muito sincero para que os senhores acompanhem a situação fiscal do nosso Estado. Eu tenho muita angústia que, no Brasil, nós escutamos tão pouco a nossa situação fiscal, nós temos uma cultura de responsabilidade fiscal tão pouco incentivada no Brasil, só que a gente tem, por outro lado, também, uma ojeriza a imposto. Mas é curioso que a gente só tem um problema com um dos lados. Mas o imposto é só a consequência do nosso descontrole fiscal. Então, eu faço um convite também para que todos possam acompanhar aqui as nossas despesas públicas no Estado. Eu vi que alguém fez algum comentário. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, quiser fazer algum comentário, também está convidado a fazer... Eu só peço para que a gente seja breve nas ponderações, para que a gente possa ir para a nossa etapa final e eu não ocupar muito o amanhã de vocês. O Sérgio tem... O Hélio quer fazer um comentário? Então, eu concedo. Você, para fazer o comentário? Lógico, sem problema. Mas é uma dúvida. Pelas demonstrações, obrigado. Parabéns pela demonstração bem clara do panorama das nossas finanças no Estado. Mas nós, esse ano, não estamos tendo o desembolso tanto da dívida quanto os juros da dívida e também nós estamos tendo receitas extraordinárias em razão da pandemia, basicamente. E nós temos aí um déficit de 4 bilhões. Então, significa dizer que o ano que vem... Vamos dizer que se o ano acabasse hoje com um déficit de 4 bilhões, o ano que vem nós vamos chegar a um déficit, pelos números que eu salvo engano, perto de 10 bilhões de reais. A pergunta é... Esse déficit de 10 bilhões, ele é um grande percentual em relação à receita global do Estado. A tendência é que se proponha esse déficit, ou essa falta, tudo como tributo? Aumento de tributo para o ano que vem? Obrigado. Nós provavelmente vamos ter também um reajuste. O déficit não deve chegar a tanto crescimento, ele é muito preocupante, mas não deve chegar a tanto. O que nós teremos também é provavelmente um pequeno aumento de arrecadação. O que está acontecendo nos Estados já, devido à inflação, e, claro, a retomada da atividade econômica, mas a inflação também nos preços, claro, aumenta a base de cálculo dos impostos, então também aumenta a arrecadação do governo. Por isso que para o governo, a inflação é um bom negócio, porque aumenta a sua arrecadação no curto prazo. Então isso deve acontecer também, mas, de fato, não existe mágica aqui. Ou o governo se financia ou com impostos ou com dívida, e dívida é imposto futuro. Dívida um dia terá que você paga, e a fonte de pagamento de dívida é imposto. Por isso que eu resolvi trazer esse tema para os senhores, porque realmente é algo bem preocupante. Bom, e novamente, o Estado fez uma reforma da Previdência por um lado, mas tem mostrado, por outro lado, também uma tendência a aumento de gastos, que tem se acelerado nas últimas semanas. E isso me preocupa bastante, porque os incentivos na política é sempre o pensamento a curto prazo. Nós vivemos ciclos eleitorais, então os incentivos são para que se pense em curto prazo. O longo prazo é problema de outro. Então isso me preocupa muito. E quem faz o controle disso aqui é a sociedade. Só quem pode fazer o controle disso aqui é a sociedade. Por isso eu faço esse convite a todos para que possam também acompanhar isso. Alguém mais escreveu? Não? Então tá. Senhores, nós vamos depois enviar o relatório completo para todos vocês, então nós vamos enviar na frente parlamentar. Isso aqui foram só alguns slides que nós tiramos do relatório que nós produzimos no nosso gabinete. Então até segunda-feira, né? Até segunda-feira nós encaminhamos um relatório completo na frente parlamentar. Eu peço, se possível, usem um tempinho para dar uma olhada nos números, nos relatórios. Vamos discutir um pouquinho mais isso. Se quiserem também divulgar o relatório, ele pode ser divulgado, não há problema nenhum, mas nós nos comprometemos a encaminhar até segunda-feira para os senhores. Bom, agora nós temos cinco projetos para serem discutidos aqui na frente. É a nossa última etapa. Como que será feito? Nós vamos apresentar rapidamente cada projeto. Assim que é apresentado, cada entidade terá uma breve, se quiser fazer uma breve, alguma breve, o valor dos precatórios. É isso? Ok. Eu vou retomar. O senhor Jaime, da CIF, gostaria de falar sobre os precatórios. Eu retomo. Pode ser, Jaime? No final, eu retomo a palavra ao senhor. Pode ser? Eu deixo sim, porque já deixo aqui. Porque realmente esse é um tema muito importante que nós temos que conversar também. Então, nós vamos falar sobre cada um dos projetos. Aí cada entidade pode fazer uma manifestação. eu peço que as manifestações sejam muito breves e objetivas para que a gente possa discutir todos os projetos aqui. A ideia é que a gente saia no final com um conceito, um aval sobre um posicionamento ou positivo ou negativo sobre cada um dos projetos. Nós vamos fazer um parecer, uma manifestação de cada um dos projetos em nome da frente parlamentar e dos presentes aqui e vamos anexar aos projetos em tramitação que foram analisados. Então, nós precisamos, no final, aqui, ter um posicionamento favorável ou contrário e esse parecer será anexado aos projetos. Vamos ao primeiro projeto de lei, que é o projeto de lei complementar 8.4 de 2020, de autoria do deputado Milton Obos. Esse projeto, ele altera a lei complementar nº 465, 2009, que cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para que deliberações empatadas sejam decididas a favor do contribuinte. Ou seja, o projeto de lei extingue o voto de Minerva em decisões do Tribunal Administrativo Tributário. As decisões e recursos ordinários serão, por maioria, favoráveis ao contribuinte e favoráveis ao contribuinte em caso de empate. O recurso especial vai caber sempre que a decisão não for unânime. Em caso de empate, o resultado vai ser sempre favorável ao contribuinte. Ou, como eu prefiro, o pagador de impostos. O projeto de lei, eu coloquei os olhos no projeto, achei ele muito interessante, porque os dados são muito curiosos e o deputado proponente foi muito perpicaz na sua observação. Porque, desde 2015, todas as votações que terminaram empatadas, o voto de Minerva foi pró-Estado. 100% dos votos de Minerva foram dados pró-Estado. Ou seja, o contribuinte foram sempre dados contra o pagador de impostos. Então, alguma coisa, obviamente, estranha estava acontecendo aqui. 100% dos votos são contra o pagador de impostos. Então, de forma muito, na minha opinião, eu particularmente, enfim, acho o projeto meritório, ele percebeu isso e agora quer acabar com esse voto de Minerva. A decisão empatada é pró-pagador de impostos. Estão abertas as inscrições para que a gente possa deliberar. Eu tenho já a inscrição do Hélio aqui. Se mais alguém quiser se manifestar, se inscrever, novamente, nós vamos limitar as intervenções há um minutinho para que a gente possa dar espaço para todos. Aqui peço a objetividade também de todos na participação, para que a gente possa deliberar favorável ou contrário. Nós, enquanto representantes da CDL de Florianópolis, nos manifestamos bem favorável a esse projeto. Está, deputado? Obrigado. Nós temos a inscrição do Luiz Rames aqui também. Gostaria de se manifestar. Luiz, a palavra está com você. Bom, bom dia. Bom dia, deputado. Antes de mais nada, queria te parabenizar o senhor pela passagem do seu aniversário, cumprimentar os demais colegas que acompanham a reunião. Esse projeto, deputado, é um projeto que nasceu na Fiesc. A alteração da legislação federal aconteceu na medida provisória 881 e a federação também trabalhou ativamente no Congresso Nacional para acrescentar o dispositivo que favorece o contribuinte. Naquela ocasião, a gente conseguiu o êxito. A matéria foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro, também após um pedido claro do presidente Mário, pela sanção da matéria. Acontecendo isso a nível federal, a gente pede aí que seja replicada a legislação estadual, feita a adequação. Então, a gente apoia o texto integral e pede o seu apoio na Comissão de Finanças, onde ela tramita hoje. A gente aguarda aí a deliberação e a designação de relatoria. Então, a gente pede o apoio dos demais colegas aí para aprovar o projeto. Bom, não temos algumas... O Sérgio gostaria de se manifestar também? Um minuto, Sérgio. Deputado, juntamente com os dois colegas que já falaram anteriormente, o conselho da pessoa minha aqui representando favorava totalmente esse projeto. Muito bom. Muito obrigado. Temos também aqui a manifestação da Cristiane no chat sobre o PLC 8.4. O COFEM apresentou uma manifestação favorável. Ótimo. Bom, senhores, eu acredito que esse projeto... Então, eu vou colocar em votação por aclamação. Ou seja, aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Então, se alguma entidade se manifesta contrário, eu peço que se manifeste no nosso chat para que a gente possa fazer também o registro do voto contrário. Bom, nenhuma manifestação. Então, nós vamos à frente, fará um parecer favorável ao projeto de lei. Agora, nós vamos começar com projetos que são um pouquinho, não são projetos de lei complementar, então, eles são projetos mais setoriais e alguns até bem específicos. E talvez algum deles sucinte alguns debates. E isso também é salutar, não há problema nenhum. Nós estamos aqui justamente para ouvir a iniciativa privada. Torna obrigatória o projeto de lei 40.9, torna obrigatória a instalação de balanças digitais em estabelecimentos comerciais privados, em estabelecimentos... Perdão, eu estou com... Estabelecimentos que comercializem produtos a peso, cuja medição não tenha sido acompanhada pelo consumidor no Estado de Sanatari. Ou seja, torna a instalação de balanças digitais para estabelecimentos onde exista a venda a peso. Como eu falei, ele obriga a instalação em quantidade que permita o bom atendimento dos interessados. Ou seja, não basta uma balança, tem que ser... É um pouco vago isso, o texto, ou seja, ele abre para que tenha que ser algo abstrato, como a quantidade, que permita o bom atendimento, bom atendimento é algo bem difícil de mensurar. Obriga a fixação de placa informativa, o consumidor confira aqui seu produto, e o descumprimento implica nas penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor até a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento. Nós temos aqui o Sérgio inscrito, se alguma entidade mais... Perdão, Sérgio, perdão, Hélio. Nós temos o... Eu estou hoje... É o aniversário, é o aniversário. Me perdoe, me perdoe. Então, me permita essa licença poética com os nomes hoje. Então, Hélio, por favor, em nome da CDL. Vamos lá, deputado. Bom, assim, do ponto de vista da CDL, é uma lei completamente inadmissível. Primeiro que a lei desconhece completamente um órgão federal que faz a aferição ou que é responsável por cuidar da aferição das balanças do país todo, que é o Inmetro. Então, é desconhecer uma instituição que... Uma obrigação instituída, um reconhecimento instituído. Isso é um absurdo. Nós temos aí, acho que, nossa, quase a totalidade do tráfego de mercadorias hoje entre estados, ela é de mercadoria já pré-embalada, sai das fábricas ou dos distribuidores já tudo embalada. Não tem sentido nenhum. Qualquer estabelecimento receber mercadorias porque vem de outro estado, porque vem de outra cidade, tem que medir, tem que pesar as mercadorias novamente. Isso é um... Para mim, eu nem vou me manifestar a vontade que eu tenho de expor, mas nós somos totalmente contrários a esse projeto. É inadmissível isso. Temos a inscrição do Rafael Davi Davi, também da Brasel. Rafael? Obrigado, Bruno. Só que eu vou falar a fala do Hélio no mesmo sentido, né? Inclusive, é o ditado por Inmetro, uma lei sem o menor sentido que impõe um custo totalmente desnecessário. Obrigado. Muito obrigado, Davi Davi. Não temos mais nenhum inscrito. Eu posso presumir, então, que, pelas duas manifestações, que o parecer a esse projeto é contrário. Eu vou colocar em votação aquela entidade que quiser se manifestar contrário. Eu peço, por favor, que se manifeste no nosso chat. Ah, perdão. O André... Ele quer se manifestar? Isso. Então, o André pediu a palavra. André, um minuto, então. Rapidamente, acho que só para esclarecer, pelo que eu entendi do capte do artigo primeiro, seriam só daqueles produtos em que a pessoa, do que o estabelecimento vende a peso. Imagino eu que não seriam os produtos que vêm da indústria. Então, seria, no caso, por exemplo, se o mercado que vende queijo fatiado, ele fatia o produto no balcão atrás, e embala e põe a etiqueta com o preço e o valor. Eu imaginei, quando eu lia o texto, que fosse nesse sentido. E aí, nesse sentido, a pessoa que está comprando o produto, aquilo ali, está pesado, ele não teria como conferir se aquela balança que foi, aquela etiqueta que está ali, realmente corresponde ao peso do produto. É só essa observação que eu gostaria de fazer. Apenas para esclarecer, na verdade, são os estabelecimentos que vendem produto a peso, entretanto, não necessariamente foi pesado no estabelecimento. Muitos desses já vêm embalados e pesados em locais que não são, não é o próprio local. Então, no caso do queijo, por exemplo, muitas vezes esse produto já chega, o que você citou, já chega pesado. Então, não necessariamente significa esse estabelecimento onde é pesado lá e calculado lá de toda maneira. Então, apenas para esclarecer, acontece muito o que o Hélio aqui comentou. Muitas vezes se compram esses produtos e eles chegam já pesados e etiquetados. Eu vou colocar em votação aqui o projeto para a aprovação do parecer negativo para aquelas entidades que quiserem se manifestar, que querem dar um voto contrário ao parecer negativo, e se manifestem. O parecer será contrário. Então, aquelas entidades que não concordam com a votação, é só se manifestar, por favor, no nosso chat. Nenhuma manifestação. Então, será um parecer contrário ao projeto. O PL 364.4 2016, ele dispõe sobre o... A Siri aqui quis participar da conversa, ela resolveu se manifestar sobre o projeto. Dispõe sobre o dever de os supermercados e estabelecimentos congêneres localizados no estado de Santa Catarina adaptarem os carrinhos de compra para atender as necessidades de crianças com deficiências ou mobilidade reduzida. Torna obrigatório a adaptação de 5% dos carrinhos para atender com crianças com deficiência. Temos uma inscrição já. Então, se tiverem mais alguma inscrição, alguém também do setor que queira se manifestar. Hélio. Deputado, francamente, eu não entendi o projeto, porque, uma vez que nós já temos supermercados, carrinhos para crianças, nós temos lá veículos para as pessoas que precisam de locomoção. Eu gostaria, se tiver algum representante da Cates na nossa reunião, que pudesse se manifestar, nos esclarecendo um pouco melhor, antes de eu poder dar um ponto de vista da CDL. Obrigado. O projeto é bem vago, na verdade. Ele tem quatro artigos, sendo quatro o vacácio legis, ou seja, o quando que entrará em vigor, e o terceiro que o Poder Executivo regulamentará. E ele não define também o que é essa deficiência, ou seja, enfim, também deixa um pouco aberto. Nós temos algum representante do setor aqui? Nós temos a... Não, o Luiz apenas... Isso. O Luiz fez uma pergunta, se os mini-mercados se encaixariam. O projeto não estabelece. Ele fala supermercados e estabelecimentos congêneres, ou seja, adaptarem seus carrinhos de compra para atender as necessidades de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. É um projeto extremamente bem intencionado, ninguém aqui discute a intenção, não é isso, mas a gente só questiona só esse número também, eu me questiono um pouco, 5% de onde? De onde é que saiu esse 5%? E que tipo de deficiência? Porque não define aqui, então, quais serão as adaptações necessárias também? Enfim, eu tenho... O Hélio quer... Deputado e demais, em razão da forma que está colocado esse projeto, sem até entrar no mérito da necessidade, porque, lógico, toda pessoa com qualquer tipo de deficiência precisa ter todo o apoio para poder ter o convívio na sociedade de forma justa. Assim, eu, enquanto CDL de Florianópolis, não recomendo a aprovação desse projeto em função de ele ser extremamente vago, completamente, do meu ponto de vista, inaplicável. Então, a forma que ele está apresentado aqui, a gente sugere a não aprovação dele. Obrigado. Obrigado, Hélio. Eu, particularmente, agora a minha opinião, eu não quero confundir aqui as posições, a minha posição como deputado, esse projeto eu voto... Eu votarei contrário ao projeto, por diversos motivos, esse 5% de onde foi tirado, o que é essa deficiência, que não é estabelecido, isso atinge também aqueles pequenos estabelecimentos, e também, principalmente, porque eu tenho muito receio quando nós começamos a abrir esse tipo de precedente, porque a boa intenção ninguém julga, a gente sabe que as pessoas são bem intencionadas, e o legislador, quando cria um projeto desse, ele faz porque ele quer, ele pensa ajudar. Entretanto, qual será o próximo passo? Qual será a próxima boa intenção? Qual será o limite das boas intenções? Eu tenho muito medo. Daí a pouco nós temos estabelecimentos privados totalmente geridos por leis feitas nessa casa e não pelas necessidades de mercado e as adaptações necessárias aos clientes, de fato, que estão na ponta. Então, eu costumo votar contrário a esse tipo de projeto por conta desses motivos. Na minha opinião, nós temos que o estabelecimento privado, ele merece uma esfera de proteção longe do poder, que é onde o poder político não pode intervir na forma de gerir os negócios. Essa é a minha posição como deputado, mas eu gostaria de não confundir com a posição da frente, então não há nenhum problema também que discorrem do meu posicionamento aqui, por favor. Mas nós temos também aqui a posição contrária da FCDL também, temos a CIF contrária, e a Fiesc também fez manifestação contrária. Eu posso partir da suposição aqui de que a maior parte das entidades são contrárias ao projeto. Então, eu botarei em votação o parecer contrário. Se alguma entidade discorda do parecer contrário, eu peço que se manifeste no nosso chat. Ok? Então, em votação, parecer contrário ao projeto. A Brasel também é contrária. Ok. Então, aprovado o parecer contrário da frente parlamentar ao projeto de lei. PLC 423.9, de 2019. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, bares e lanchonetes similares do estado de Santa Catarina incluírem nos cardápios, menus ou semelhantes, o peso em grama das porções ou petiscos oferecidos. O setor já vem sofrendo muito por causa da coronacrise, então é um projeto que, justamente nesse setor que teve 30% dos seus estabelecimentos fechados durante a crise. Ele obriga, como um projeto, é um projeto bem simples, ele obriga, ele cria a obrigação do peso em gramas das porções e petiscos nos cardápios de bares e restaurantes. E o descumprimento, ele enseja advertência e multa de até R$ 2 mil por infração, dobrado em caso de reincidência. Nós temos alguém que gostaria de debater o projeto, as inscrições estão abertas. Se nós tivermos... O Rafael, o Dabdab, quer falar? Bom, com toda a propriedade, o nosso presidente da Brasel. Obrigado, Bruno. Desculpe o ruído externo, mas eu estou trabalhando simultaneamente aqui no restaurante também. O projeto é tão absurdo, né? Vou dar um exemplo irônico, mas mostra o absurdo da aplicabilidade da lei, que nós temos que, então, proibir as tainhas a ter variação de peso. Porque a gente trabalha com matéria-prima que tem variação, né? Esse é um projeto de lei para resolver um problema que não existe, ele não é viável de ser aplicado, ele impõe custo de implantação e ele não traz benefício algum para o consumidor. Hoje, o maior fiscal dos bares e restaurantes é mídia social. Hoje, a maior preocupação do restaurante é que o cliente já saia satisfeito, plenamente satisfeito, saciado. Então, a posição da Brasel é veementemente contrária a esse projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. O Hélio? Bom, a CDL Florianópolis acompanha aí a manifestação do presidente Rafael Dabdab da Brasel e dizer que, como o próprio Dabdab já falou, o próprio mercado regula isso, né? A própria livre concorrência, o livre mercado já regula toda essa situação, essa preocupação que talvez o deputado, ao escrever esse projeto, tenha colocado. Então, a gente é completamente contrário a esse projeto de lei. A CDL Florianópolis se posta bem contrário a esse projeto. Obrigado. Muito obrigado, Hélio. Nós temos mais alguma entidade que gostaria de se manifestar? A C fez um comentário através do Sr. Jaime. Projeto sem sentido. Chega a ser engraçado e, se não, ridículo. Somos contrários à aprovação. Muito obrigado, Sr. Jaime. Pois é, eu tendo a concordar com as manifestações anteriores e que também o cliente ele é autossuficiente para decidir em quais lugares não ir quando se crer lesado ou desgostoso com algum estabelecimento. Na minha opinião, ele é capaz o suficiente para escolher onde não ir caso ele não goste do estabelecimento. Eu paro do pressuposto, então, que o posicionamento é contrário ao projeto de lei. Eu vou colocar em votação o projeto de lei, o parecer contrário, a manifestação contrária da frente parlamentar e aquela entidade que não concordar com o parecer contrário, eu peço que se manifeste. Então, ok, a Fiesc, justo, a Fiesc também tem posição divergente ao projeto, seria interessante o autor ter ciência do impacto que o setor teve na pandemia. Certo? Luiz, na verdade, é justamente isso que a frente faz, ela faz uma manifestação ao autor do projeto. Dizer, olha, nós nos manifestamos contrários, nós juntamos os relatos que são dados aqui e encaminhamos tanto ao autor como anexamos também à tramitação do projeto, para que o autor tenha a oportunidade de, bom, reavaliar a sua ideia, que ele possa ter, às vezes, a sua intenção foi positiva, mas ele não pesou, talvez, todos os resultados provenientes dessa intenção. Então, nós damos aqui a oportunidade para que ele reflita um pouco e até possa conversar com as entidades. Tenho certeza, por exemplo, que a Brasel não teria nenhum problema em conversar com o autor caso o autor tivesse interesse em tentar entender as consequências do projeto de lei. Mas está anotada, então, a posição divergente do projeto. Muito obrigado, Luiz, agradeço a sua participação, que fique registrada a posição divergente da Brasel, da Brasel, da Fiesc. O último projeto, se não me engano, é o último, que é o 364.4.2019, que ele estabelece a obrigatoriedade da emissão imediata de cupom fiscal, impressão, cupom fiscal, por todas as unidades da rede hoteleira do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Obriga os hotéis a emitirem o cupom fiscal de forma imediata, a impressão e o descumprimento da lei, ela implica nas penalidades previstas na legislação municipal e estaduais e federais, inclusive remetendo diretamente ao crime previsto no artigo 2º da Lei de Economia Popular, que tem pena de detenção de seis meses a dois anos e multa de dois a cinquenta mil reais para o infrator. Na verdade, o projeto, ele quer extinguir algo que hoje a rede hoteleira faz, enfim, eu compreendo muito bem os motivos, que hoje as notas fiscais são emitidas apenas pelo meio eletrônico. Então, o autor gostaria que todas as notas fiscais fossem impressas e não fossem, acabassem com o meio, não fosse apenas no meio eletrônico, ele quer criar a obrigação da impressão da nota fiscal. Então, se alguma entidade quisesse se manifestar em relação a essa obrigatoriedade da impressão da nota fiscal, temos o Hélio aqui inscrito. Hélio, por favor. Bom, deputado, a proposta desse deputado, primeiro, não é nada favorável ao meio ambiente, não condiz com a realidade de hoje. Nós recebemos cada vez mais documentos, comprovantes digitais, a própria nota fiscal eletrônica vem por via digital e é um documento válido, plenamente válido, e eu acho que esse projeto de lei é um contrassenso daquilo que a gente está querendo buscar, que é um meio ambiente mais sustentável possível, desnecessário, vai criar um custo extremamente alto, porque as impressoras são um custo extremamente elevado, toda a parte lógica para se instalar uma impressora, sem a menor necessidade que isso ocorra nos estabelecimentos. Isso, para mim, não tem finalidade nenhuma. Lamento, gostaria muito de poder ter tido hoje o prazer de estar aprovando ótimos projetos aqui, e eu lamento ter que estar manifestando o contrário a mais esse, foi só um dos projetos brasileiros que nós nos posicionamos positivamente, e, para finalizar minha fala, gostaria de agradecer, parabenizar pelo seu aniversário novamente, e agradecer também a presença do deputado Tiago Frio, que é um prazer tê-lo conosco aqui, que possa, nas outras reuniões, também estar sempre juntos para a gente poder trabalhar. Seja muito bem-vindo, é um prazer vê-lo aí nessa casa. Obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, Hélio, agradeço pelas palavras, gentis palavras, e se alguma entidade mais quiser se manifestar, está convidado também a fazer a manifestação. Caso contrário, eu colocarei em votação, o parecer que eu acredito que é contrário, bom, nenhuma inscrição. Deputado Bruno, deputado Bruno, por favor, com licença, é o Humberto, do Florianópolis Convention Vistas Birô e também do Fortur, eu peço a palavra, eu levantei a mão, mas eu acho que não foi observado. Perdão, Humberto, perdão, perdão, a palavra está com você. Tá bom, agradeço, e é muito rápida a minha manifestação. Como essa proposta envolve o setor hoteleiro, que é associado tanto do Convention Birô, quanto do Fórum de Turismo da Grande Florianópolis, é importante deixar registrada a nossa posição de ambas as entidades de que somos totalmente contrários. O sistema atual já dá total controle ao governo sobre a forma como a hotelaria contribui para os impostos municipais e estaduais, é mais uma fonte realmente de custo para o empresário do setor, que não precisa dizer, já está fortemente abalado com tudo que a Covid-19 já tem nos deixado como herança. Então, só deixar essa manifestação, somos totalmente contrários e achamos que o sistema atual já é suficiente dispensando qualquer custo adicional para esse tipo de projeto, para esse tipo de sugestão. Era isso, muito obrigado, deputado, e parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado, muito obrigado, e agradeço a manifestação também, manifestação de alguém conhece e entende do setor. Bom, então eu coloco em votação o parecer contrário ao projeto, se alguma entidade não concordar com o parecer contrário, eu peço que se manifeste. Parecer contrário, então, aprovado. Senhores, os projetos eram esses, eu convido também a todos que quiserem conhecer os outros projetos que estão em tramitação na casa e que de alguma forma impactam no setor privado, eu convido a apontarem os seus celulares para o boletim do empreendedor, para esse QR Code que está na tela dos senhores, que ele irá direcionar até o nosso boletim do empreendedor e tem justamente outros projetos que os senhores podem tomar conhecimento. Eu também convido a todas as entidades, quando tiverem um projeto que querem discutir aqui na Frente Parlamentar, por favor, nos encaminhem, que nós trazemos a discussão aqui para a Frente Parlamentar com o maior prazer. Essa frente, ela tem como objetivo ser uma construção coletiva nossa, com as entidades e de maneira a trazer mais liberdade para quem quer empreender, facilitar, desburocratizar e fazer com que o nosso empreendedor possa ser mais produtivo e não ter que gastar o seu dia preocupado com burocracias criadas e desnecessárias. Então, estão todos convidados a isso. Eu peço agora, apenas para nós finalizarmos, mais cinco minutinhos para nós abrirmos para algumas manifestações das entidades que pediram. A única inscrição que eu tenho aqui, por enquanto, é da CIF. o senhor Jaime pediu a palavra, eu peço para que a palavra seja passada para ele, mas também, quem quiser fazer, alguma entidade quiser fazer algum comentário breve, também está convidado agora nesses minutos finais da nossa reunião. O senhor Jaime, então a palavra está com o senhor. Muito obrigado, deputado Bruno. Parabéns pelo seu aniversário. Cumprimento também a todos os mais participantes. Eu fiquei um pouco curioso quando o senhor apresentou os números do nosso Estado. E eu tenho visto na imprensa ultimamente essa questão dos precatórios, que segundo informações, eles estão crescendo de uma forma exponencial. E também eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre os grandes devedores do ICMS aqui de Santa Catarina. Segundo a gente recebe informações da própria imprensa, nós temos devedores em Santa Catarina cujo valor, me parece, supera o valor dessas empresas. E daí? Quem é que corre atrás disso? Há alguma fiscalização? O governo está negociando para receber esses valores? Enfim, é uma coisa que precisa ser esclarecida para a sociedade catarinense. Obrigado. Perfeito. Senhor Jaime, em relação aos nossos, aos precatórios, eu vou lhe trazer uma resposta completa, porque eu não gosto de falar daquilo que eu não tenho propriedade, eu não estou em domínio do tema. Então, eu vou lhe trazer uma resposta completa e, na verdade, eu vou encaminhar no nosso próprio grupo do WhatsApp essa resposta ao senhor, os números e como estão as tendências de crescimento. Quanto aos grandes devedores, de fato, o Estado tem uma grande dívida a ser cobrada na casa dos 22 bilhões de reais, quase perfazendo 22 bilhões de reais. Entretanto, nós temos que lembrar de duas coisas aqui. as dívidas podem e devem ser cobradas, entretanto, dívida é estoque, dívida é estoque e déficit financeiro é fluxo. Então, o déficit acontece todo ano. Por mais que nós cobrássemos a dívida, ela poderia ser cobrada uma vez só. E, após isso, nós teríamos os nossos déficits recorrentes, o déficit é recorrente. Então, eu sei que o senhor não quis dizer isso, mas eu lembro muito do debate sobre a Previdência onde alguns partidos levantavam a questão de não, é só cobrar a dívida do Estado. Pois é, o problema é que dívida se cobra uma vez só, depois acaba e o déficit continua ali, que ele é recorrente. Então, nós não solucionamos problemas de fluxo cobrando com estoque, são diferentes. Grande parte dessa dívida são de massas falidas, elas são hoje basicamente incobráveis, elas têm uma qualidade muito baixa, são mais de 50% do nosso total da dívida, é muito difícil cobrar porque não existe, são de massas que hoje já nem existem mais. Outra parte muito significativa são de empresas estatais, então, são de próprias empresas públicas, que estão entre os maiores devedores do Estado. E a outra parte que tem um crédito de qualidade melhor, mas sim a procuradoria do Estado tem que se organizar e cobrar. o que acontece, o que eu posso supor que aconteça muitas vezes é que não é por falta de vontade de cobrar a dívida, porque o Estado sempre gosta de botar a mão em mais recursos, não é isso, é por própria falta de às vezes capacidade organizacional e logística por conta do grande volume de processos que existem dentro de uma procuradoria. Eu estava ontem em Joinville, em reunião com a Prefeitura lá e a Prefeitura de Joinville, não é nem o Estado, tem 90 mil processos acumulados lá, 90 mil processos. Então, acaba que a maior parte dos processos são execuções fiscais. Então, o que acontece é que grande parte disso as procuradorias têm uma dificuldade logística de se cobrar, mas de fato o senhor está corretíssimo em levantar essa questão. Eu vou fazer, aproveitar, eu vou fazer também uma, eu peço para a minha equipe registrar isso, para que a gente faça um levantamento sobre as dívidas e os devedores do Estado, como é que está essa situação, a qualidade dessa dívida pública, enfim, eu acho que é uma dúvida importante também para ser trazida. A Frente Parlamentar se propõe a ser também um canal de comunicação também, para que a gente possa gerar e produzir conteúdo e informação. Então, muito obrigado. Nós temos a inscrição por último aqui do Djalma, do C.R.A., então a palavra está com o senhor Djalma também, se quiser se manifestar, está convidado. Obrigado aí, deputado, prazer em estar aqui, C.R.A., fico muito feliz, primeira vez que participo do evento, outra vez meu coordenador de fiscalização que esteve participando, parabéns aí pela iniciativa e também fiquei muito feliz de ver as manifestações. Gostaria de dizer que o C.R.A. de Santa Catarina está à disposição naquilo que pudermos contribuir e gostaria de pôr aqui um item importante para, quem sabe, nós estarmos discutindo futuramente, aquilo que vimos ali, nada contra as reivindicações que vêm dos deputados, mas muitas vezes elas vêm, aquilo que foi falado aqui, reivindicações apenas para penalizar, sem se olhar aquilo que está acontecendo na realidade das empresas. então o C.R.A. está à disposição para poder auxiliar nesses estudos, nessa visualização, o que nós precisamos é estar levantando ações que possam fazer com que os nossos empreendedores, os nossos empresários sejam mais produtivos, tenham mais resultado, eles tendo resultado com certeza bem mais impostos, melhor qualidade e isso o Estado terá a ganhar do que ficar apenas penalizando. assim como o deputado também falou e nós vermos quais são as dívidas que estão, que tem com relação ao Estado e trabalhar para que essas dívidas sejam pagas, assim como também trabalhar na recuperação dessas empresas que são devedoras também, né? E também a própria gestão do próprio Estado. Então gostaria de deixar aqui o C.R.A. à disposição, parabenizar pelo evento, parabenizar pelo aniversário, aproveita muito bem esse dia, e colocar o C.R.A. à disposição do deputado e também de outras entidades para aquilo que nós possamos construir para uma Santa Catarina cada vez melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado e o Jalma, ele levanta, para que a gente possa finalizar aqui, mas ele levanta uma questão muito importante, né? Nós estamos a, desde 1998, o Brasil cresce em média 2,2% ao ano, isso deve diminuir agora por conta dos resultados recentes, mas cresce 2,2% ao ano. 78% desse crescimento, ele é devido apenas ao nosso bônus demográfico, ao maior número de pessoas no mercado de trabalho, só 22% é devido ao aumento da nossa produtividade, ou seja, o Brasil, o tempo passa e nós continuamos não conseguindo tornar os nossos empreendedores mais produtivos, pelo contrário, nós conseguimos torná-los, tornar o empreendedorismo mais difícil, conseguimos criar mais leis, mais burocracias, mais entraves, tributários fiscais, então nós temos que resolver o nosso problema crônico de baixa produtividade e o problema não está na empresa para dentro, porque isso funciona muito bem, as empresas da porta para dentro, elas funcionam bem, elas são, elas têm empreendedores talentosos e capazes, o problema é o que a gente tem da porta para fora, é onde nós temos que solucionar, então o senhor levanta uma questão muito importante aqui. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos, a frente parlamentar, ela tem, ela ocorre a cada 30 ou 45 dias, conforme também as pautas que vão surgindo no nosso estado e nós pedimos muito para que os senhores continuem participando e também incentivem outras entidades a participar, ela tem mais legitimidade, voz e força conforme as entidades que participam dela, então muito obrigado pela participação, muito obrigado por disporem do seu tempo para participarem desta reunião e eu espero realmente que a gente consiga produzir uma Santa Catarina muito mais livre como resultado dos trabalhos dessa frente aqui. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês. Uma boa tarde, tudo bom. Bom dia a todos. E aí